A Polícia Militar está sempre buscando coibir a criminalidade, conter as ações dos criminosos. Mas, nos últimos dias, aconteceu um caso um tanto inusitado, onde áudios foram jogados em grupos de WhatsApp, nas redes sociais, acusando a Polícia Militar de Baderna. Neste sentido, vamos ouvir o que o Tenente Coronel Everaldo tem a dizer sobre essa situação. A informação que nós temos, inclusive, é através de relatório do próprio policial. E o áudio que circula aí, não sei porquê, esse cidadão, ao invés de vir até o quartel, vir até a delegacia para fazer a denúncia, ou mesmo, caso fosse necessário, e a promotoria resolveu lançar esse áudio jogando a população contra a instituição Polícia Militar. Nós estamos aqui de portas abertas desde quando chegamos. E a delegacia também está aí para ouvir as denúncias. Não chegou nada oficial aqui para a gente, certo? Esse mesmo áudio que os senhores ouviram chegou para a gente também, em forma de denúncia. E nós temos o relatório, relatório feito pelos policiais que estavam envolvidos nessa ocorrência, certo? O que aconteceu foram, os policiais estavam em Trisdela do Vale, no Pelotão, certo? Serviço interno, um de permanência e o outro no apoio a esse serviço no período da noite. Então, geralmente, à noite, nós colocamos dois policiais. Por ser quartel, por necessitar de uma segurança maior, geralmente se colocam dois policiais para ter uma segurança maior, enquanto as viaturas circulam, certo? E nesse interim, chegou a informação para a guarnição que lá estava de serviço, que dois elementos já procurados pelas instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, se encontravam em uma praça ingerindo bebida alcoólica, certo? Nesse momento, os policiais pegaram a motocicleta, uma motocicleta que é utilizada no serviço de inteligência do batalhão, era o único meio de transporte que tínhamos no momento, pegou essa motocicleta e, devido à sua ação rápida, certo? Deslocaram até o local, chegando na praça, não mais os encontraram, certo? E fizeram busca nas imediações, localizando os dois em uma outra motocicleta, certo? Ao se aproximar, os meios empreenderam fuga, empreenderam fuga e aí foi iniciada uma perseguição, um acompanhamento tático, certo? Por esses policiais. Em um certo momento, um do carona desceu da motocicleta, certo? E o piloto seguiu, seguiu. Então, como não dava para dividir, só tinha uma motocicleta, eles continuaram o acompanhamento ao piloto, certo? Deram ordem de parada várias vezes e, quando chegou próximo às imediações do Rio, o piloto da motocicleta desceu de forma muito rápida e embranhou ali nas imediações do Rio, deve ter descido ao Rio, acho que momento em que o policial deve ter efetuado algum disparo com a intenção de fazer cessar a fuga, certo? Inclusive, já conversado com o policial e falou que esse disparo foi na intenção de cessar. Mas mesmo assim, mesmo com o relatório feito pelo policial, nós estamos instaurando procedimento, que é justamente para deixar claro todo o procedimento feito pelos policiais e aqueles que se acharam prejudicados pela ação, que formalizem. Nós iremos chamar, nós também achamos, nos achamos. Enquanto instituição policial militar, nós nos achamos também prejudicados pela difamação, certo? Pelas injúrias praticadas por esse elemento. Uma vez que ele não mexeu com o policial militar, ele chamou a instituição de irresponsável, certo? A ação, ela estava feita por dois policiais militares e não por uma corporação. Então, ele está tentando jogar a comunidade, a sociedade contra a instituição. E nós iremos abrir procedimento contra esse cidadão, certo? Iremos instaurar procedimento administrativo e ao término do procedimento serão esclarecidas todas as dúvidas e nós iremos formalizar a denúncia contra o mesmo.